o salve pessoal belezinha pepe de genária chegamos aí ao fim praticamente né das solicitações do mês até conferir no calendário aqui semana que vem é dia primeiro né na segunda-feira dia dia dois terça-feira a gente inicia o novo mês né tá aqui ó as mensais expiram dia primeiro então essas são as duas últimas solicitações aqui mensais é aliás nem nem mensais né semanais eu já completei o meu card 500 pontos ontem então falta só deixar aqui parado dentro do jogo lá né para contar o tempo eu nem gravei vídeo sobre isso aqui sinceramente enfim acho que não vi não necessidade nenhuma é pegaria ali umas views dar uma farmadinha nas views ali mas tá tranquilo então basicamente entrar no jogo e ficar lá esperando uma hora do tempo passar beleza eu peguei até 90 nem sei porque que tá contando aqui 90 você tem que ficar no jogo 90 segundos né tá 3.600 segundos é o tempo que eu levei para mostrar para vocês ali que se pegasse lado do menino pegaria conquista né e do lado da menina não eu vou tá terminando esse vídeo aqui já vou pegar esses 250 pontos não dá para ficar sem né semana passada eu não peguei do Elder Scrolls mas desse aqui eu vou pegar assim que terminar o vídeo aqui né e conclua três solicitações diárias aí nós vamos ter só a solicitação de jogar o jogo com game pass e pegar uma conquista né é hoje a partir das 14 horas hoje amanhã quinta sexta sábado domingo e segunda-feira né é lembrando que que do dia primeiro dia primeiro meia-noite resetas era tudo então se você tem alguma coisa tem alguma coisa para fazer faça antes da meia-noite geralmente normalmente você tem até duas horas da manhã de duas horas da tarde do dia seguinte que é quando reseta o dia né das 14 horas porém na última segunda-feira do mês exata meia-noite meia-noite quando você entrar aqui no no hub não vai ter nada nada tá bom é isso vamos lá conferir o site aqui e fazer o nosso conjunto diário né é ontem eu peguei 100% dos pontos quero que você pegue também 100% dos pontos todos os dias então já começa começa a fazer suas pesquisas aí tá Xbox cadê aqui o ed beleza vamos abrir o ed aqui fazer junto com vocês conjunto diário o que é milagres lunares majestoso e misterioso que é animais aqui ouça pintada e enquete do dia qual flor você gosta mais para plantar que flor em seu jardim não sei o que que é snowdrop vou colocar snowdrop aqui para conhecer olha que bonito a violeta tá sendo mais votado porque também é o primeiro ali a chegada tá nem aí né e tá ali mais sete dias pegamos 150 pontos de bônus aqui então quebra a cabeça da semana e um refúgio tranquilo centro do sul batuba chuba 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 tuba como alguns dizem né que chove muito lá não conheço enfim resgatar a gente vai sempre entrar aqui para cuidar né não volta nunca eu vou te falar viu e você com certeza essa altura já conseguiu pegar os seus uns 15 mil pontos do mês aí tá com problema é você somos nós vamos lá nos status aqui então 14 mil pontos você com certeza aí está melhor do que eu deixei alguns dias sem fazer conquista e tal né enfim enfim eu devo pegar os 15 mil amanhã ou sexta-feira amanhã quinta isso ou sexta-feira deve estar fechando aí os meus 15 mil pontos do mês né bom então tá aí nenhuma outra novidade para lhes informar vamos nós estamos buscando aí o selo de 180 dias 88 você não perdeu nenhum 88 dias estamos chegando a 100 dias de conjunto diário no microsoft rewards beleza tudo funcionando bonitinho bing aqui é para cabeça não fiz as duas pesquisas hoje vou acabar esse vídeo aqui fazer também e já vou abrir uma falflete aqui também para galera que quer pegar o jogar com amigos no pc duas horinhas hoje apenas tá bom vai ficar aberto aqui então você tá vendo esse vídeo não pegou ainda já entra lá para não perder tá bom duas horinhas claro que eu acho que você mano pode entrar em outra sala né não precisa ser com a gente aqui é obviamente né ali aqui então tá abrindo aí e fiquem à vontade beleza pipocou a a solicitação aí jogar com amigos no pc sai fora para poder deixar mais pessoas entrarem beleza principalmente porque não vai pipocar nenhuma uma conquista só falta conquista de é e zerar o jogo tá bom numa rã não é isso beleza eu estava me organizando para fazer isso hoje de manhã mas vai rolar tarde tá bom vai rolar hoje é tarde a gente vai fazer essa rã aí no youtube tá estejam convidados é isso tá hoje é tarde lá para umas 15 horas horas no canal de Brasília eu vou estar me organizando aqui para fazer a live do uma falflete que será o jogo então se você é um pro player sei lá você quer ajudar fiquem ligados a partida não vai ser aberta ao público vai ser uma partida só a inscritos do canal né ou para quem tiver no chat da live e conseguir ajudar beleza eu não sei o que precisa ser feito para zerar o jogo então vai ser uma aventura né para mim vai ser uma aventura beleza então é isso fica aí com as conquistas mac pixel 3 e gris gravei hoje de manhã agora a top jogo muito bonito gris em mano muito bom mesmo vamos lá obrigado pela companhia de vocês um abraço foi e salve pessoal belezinha pepe genária bora lá da que pixel 3 mais uma conquistinha aqui e extra história rodada 2c 70 por cento e base da nave não liberamos a próxima fase ainda vamos lá então aqui que que a gente vai fazer a gente vai apertar o botão em vez de se integrar entregar agora a gente vai entregar os outros e aí a gente vai entregar todos eles tá bom e a conquista é justamente depois que a gente vai sair pela porta e pelo alçapão pela manivela lá e aí vai dar uma conquista beleza não vai fazendo aí não precisa me esperar e vamos que vamos a gente tem que fazer isso aqui duas vezes ainda hein vai passar para 100% é faz parte não 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 sou eu eu não fiz nada então vamos lá então agora a gente vai pegar o cara no chão vamos levar ele lá na mesa vamos vamos acusar ele eliminou o cara dormindo agora a gente vai vir aqui e abrir a manivela e aqui é a nossa conquista de hoje mas a gente perdeu então a gente tem que fazer tudo de novo beleza a gente tem que save the day temos que nos salvar não nos salvamos a parte de paciência tem que interagir com todo mundo de novo e com o cara também detalhe que né as pessoas estão como se nada tivesse acontecendo né a cor das roupas ela remete a gente é um easter egg aí do star trek né mas estamos agindo como no among us né doideira inteligente mano é um joguinho simples mas é um joguinho bem inteligente gostei de fazer estou gostando de fazer guia do mac pixel 3 espero que tenha o 4 com 200 conquistas 365 conquistas vou ficar um ano jogando mac pixel 4 cadê a mulher mano é doido não tá aparecendo quando não aparecer interação assim igual bugou aqui pra mim aperta o x tá o x mostra todas as interações da tela e aí você escolhe o que você quer que você precisa então agora a gente vai passar a gente vai eliminar todo mundo agora a gente vai pra direita e vai interagir com o painel de comando e aí com isso a gente vai pegar a nave sair fora e aí com o outro dia que foi rapidinho né e vamos lá a save sem E aí e a se ele nem sempre os cento mas uma faz eliminada e e e a faixa da ducomando t e Isso, a gente vai interagir com o alçapão A nossa esquerda Vamos lá Steve Vai liberar a fase do Steve E é uma fase meio esquisita, digamos A gente tem que, basicamente Apertar o A e usar todas as cores Vamos começar Vamos fazer na ordem, tá? Aqui, todas as cores A demora só vai ser isso, né? Todas as cores Eita, pega, mano Oita Tá Mal apertei aqui, já Já foi tudo lá Eu vou deixar Um pouco mais pro jogo entender aí, né? Caramba, velho Aí Esse aqui também Nossa, velho Tô apertando bem tiquinho aqui Mesmo assim, tá? Osso Aí Deixa eu ver aqui Se a minha câmera tá na frente aqui De alguma cor Acho que não Vamos lá Não precisa ser o desenho igual ao meu, não, tá? Só precisamos Pintar todas as cores Se bobear uma faixinha só dá, mas Né? Vai que o jogo não reconhece Sei lá E Parece que ele tem que Reconhecer na borda Uma coisa assim Não dá nada Vamos lá Vamos lá Aqui Aqui Eu acho que Eu acho que esse aqui pode até ser no meio Não vai fazer a diferença Tá? E o preto O que foi dito é que A gente tem que desenhar um monstro Não sei Eu acho que sinceramente não precisa Mas eu vou fazer um de qualquer jeito aqui mesmo E Aperta o B Não Aqui no copo Pronto Aperta no copo pra finalizar Vamos ver aqui, ó Tulo 1 Não sei porquê Tulo 1, mano Que droga, meu Não sei porquê Se eu esqueci de alguma cor Eu sou lesado pra essas coisas, véi Eu não sei se ele vai jogar a gente pra fase do Steve Então a gente vai interagir com o painel aqui E vai colocar o emote de risada Vamos eliminar aqui Uma opção Eu tenho Uma leve Suspeita Do porquê que o Steve não deu certo Mas já vou Já vou Quer ver? Acordamos Steve Steve Faltou o branco, né? Faltou o branco É Cara, será que foi todas as cores? Vou fazer um 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 Foto Aqui Peraí Aqui O branco foi a primeira que eu usei, né? E agora o preto Pronto, usei todas as cores Aí É, mano, eu esqueci de alguma cor, não sei o que aconteceu Lesadinho, PP, né, mano? Então vamos fazer mais uma aqui de saideira Emote de coração Tá aí Então é isso Beijo no coração A gente vai botar pra cidade aqui Até o próximo vídeo Um abraço Vamos lá, pegar a conquistinha do Grease de hoje Quando você entrar no jogo aí A gente vai nascer exatamente no mesmo lugar Né? Da última conquista Bora lá, estamos com Oito de dezessete Vamos pra esquerda Vamos Vamos pegar os passarinhos Ó, tem mais uns passarinhos no meio ali Ó, tem mais uns passarinhos no meio ali Corboleta, né? Eita Susto que eu tomei aqui Susto que eu tomei aqui Peraí, só um segundo Pronto Pronto Pronto, estamos 100% aqui agora Eita Eita Boys Fight Boys Fight Vamos subir aqui Eu acho que é Boys Fight Beleza, pra direita Tá vindo atrás de nós Vamos lá Vamos lá Pronto 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 Ok Volta, volta Opa Ai caramba Nós vamos usar o grito dele pra Ser jogados aqui pra trás Ó Pegar essa memória aqui Beleza? Pronto Agora sim a gente pode prosseguir Vocês perceberam que eu tô usando aqui, né? A habilidade do quadrado pra poder Não ser arrastado Vamos lá E aqui Bora pra direita Ficou Alguma coisa pra trás ali Mas Não sei se tem que ir lá pegar agora Vamos lá Pegar aqui Ah tá Então vamos pegar aqui, ó Atravessar Consegui pegar Ainda bem Tá bom Errei o pulo ali Mas deu certo Beleza Ai Vamos lá Vamos lá Beleza Pra direita Quebra aqui Quebra aqui Vamos ver Vamos ver aqui Vamos usar o impulso dele novamente Opa Tem que pular antes, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Tem que usar o pulo duplo ali Pra garantir que vai chegar Abaixo aqui Abaixo aqui Beleza Aqui tem Pra esquerda Vamos subir Tem mais cara Por dentro Por dentro aqui Entrou o cutscene Eta Eta Essas partes São mais contemplativas Coisas, né? Porque Não tem nada pra fazer Não tem nada acontecendo Tá E agora a gente vai Equipentar ele aqui Vamos lá Caramba Vamos lá Eta É o barulho do sino Que vai derrotá-lo Ok Desci sem querer Mas tudo bem Redireto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais uma parte Contemplativa E a gente vai Chegar na mão Acho que vai liberar Uma cor nova E Com isso A conquista Provavelmente Ainda é a cena Liberamos a cor azul É isso mesmo Liberamos a cor azul Choveu Choveu É isso mesmo Pegamos a nossa conquista De hoje E Tá aí A martir de amanhã A gente Continua daqui Você tá junto comigo 9 17 Chegamos Na metade Do jogo Tá bom? Muito obrigado pela companhia Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço Fui Tchau 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 Tchau